Me apaixonei Um segundo para dizer-te que sem ti morro Me enamorei desses teus olhos, mulher E ao fitar o teu olhar Senti algo mais fundo Que me afoga nesse mar Da tua partida, da tua partida Andarei sem saber Procurando o teu corpo Sofri e grito como louco Junto a ti quero viver Dentro do teu coração Eu serei um mar deserto Ondas, ondas em silêncio Numa praia dão um beijo Num planeta o céu imenso Vai cantando esta canção Me apaixonei quando te vi Só labia nessa tarde Muito sofre o meu corpo E não vivo um segundo Para dizer-te que sem ti morro Me enamorei desses teus olhos, mulher E ao fitar o teu olhar Sentia algo mais fundo Que me afoga nesse mar Da tua partida, da tua partida Me apaixonei quando te vi Só labia nessa tarde Muito sofre o meu corpo E não vivo um segundo E não vivo um segundo Para dizer-te que sem ti morro Me enamorei desses teus olhos, mulher E ao fitar o teu olhar Sentia algo mais fundo Que me afoga nesse mar Da tua partida, da tua partida O meu corpo, tão ruim